Essa, eu não tinha visto. Essa eu nunca tinha visto. Um ladrão invade a loja do despachante pra furtar uma moto. Devia saber que tinha essa moto lá, né? A forma como ele sai é muito curiosa, inclusive. Tá no canto da tela embaixo. Tá vendo o cara ali, ó? Ele tá forçando ali a fechadura pra abrir a porta de aço. Tá vendo ali, doutora? Tá agachado ali, ó. Aquela coisinha branca ali. Exatamente. Aí ele vai dando um jeito ali pra conseguir abrir. A imagem não é muito clara, mas dá pra ver que ele entra. Dá pra ver, não. A imagem não é clara, mas ele entra e aí sai com a moto. Ele deve ter arrumado um canto pra passar só com o corpo e aí saiu com a moto. A placa da moto é ALA3302. O modelo é uma Titan 125 cilindradas. Bom, quem souber de alguma coisa pode tentar, pode ajudar, né? Passando aí pra, pra, passando essa informação pra polícia. Tem reportagem? Põe pra mim na tela. Repare que a imagem de um comércio e o vizinho registra o momento em que ele está abaixado próximo à porta do estabelecimento comercial. Depois, ele então já some de cena, mas já está no interior do estabelecimento, do despachante. E depois, impressionante, a moto surgiu. A porta, que aliás, é uma porta resistente, uma porta de ferro, de aço. Veja mais uma vez a imagem da moto destruindo, derrubando a porta e o marginal deixando o local. Nós voltamos aqui no estabelecimento comercial do seu Ivanildo. É um despachante que fica aqui na rua Santos Dumont. Está há 44 anos nesse mesmo ponto. Nunca havia sido roubado, furtado e, dessa vez, teve essa infeliz surpresa, né, senhor Ivanildo? Chegou aqui e foi avisado que a porta estava derrubada. Foi ruim demais. Levantado a porta, demolheiro ela, de cima pra baixo. O trabalhador, né, agora fica no presídio. Fiquei a pé, não tem outra morro pra ir pro trânsito. É triste. Não é fácil. 44 anos o homem trabalhando lá, hein? 44 anos o homem trabalhando ali como despachante. Olha lá, doutora Marcia, dá uma olhada ali, do ladinho da senhora, né, que tá o homem ali, agachado ali, ó. Tá vendo ali, doutora? Tô, tô vendo essa coisinha branca aqui, ó. É, esse aí, ó, tá vendo? Trabalhando ali, doutora. Mas o que me deixou impressionada é que não leva 5 minutos entre o início da ação e a saída da moto. E olha só, doutora, 6h21 da manhã. E despachantes não são locais onde ficam veículos normalmente. Ele tinha que ter essa informação antes, né? Pois é, então ele levou quantos minutos? 3 minutos? De 3 a 4 minutos. De 3 a 4 minutos. E usou a própria moto pra derrubar a porta. Sim, pra terminar com a... Pra terminar o serviço, né, que absurdo, né? Alguém que sabia que essa moto tava ali dentro não tem a dúvida nenhuma disso, né? Sem dúvida nenhuma. Mirou-se nisso porque sabia que a moto tava lá. Se fosse uma empresa que vendesse motos, ok, vamos ter motos lá. Mas num lugar, despachante não tem veículos dentro. Na verdade, era a moto do proprietário que estava lá. E pra se saber disso é necessário que tenha se tido um contato anterior, né, Jasson? É, guardou essa moto lá dentro. Infelizmente, 44 anos, primeira vez que arrombaram e que levaram a moto ali do... Esqueci aqui a profissão dele. Do despachante. Do despachante. Perdão. Do despachante. 44 anos. Só tinha documento lá dentro, né? Joincão. Do despachante. Joincão. Obrigado.